RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos conversar sobre as ligações covalentes. No vídeo passado, eu apresentei a ideia de ligações e falei sobre as ligações iônicas. Esse tipo de ligação ocorre quando um átomo é essencialmente capaz de tirar um elétron de um outro átomo. Aí, devido a isso, um átomo fica carregado positivamente e o outro fica carregado negativamente. E, como consequência, eles são atraídos um pelo outro. Agora, vamos para o outro lado do espectro de ligações, onde, ao invés de roubar elétrons uns dos outros, eles vão compartilhar esses elétrons. Como exemplo, vamos considerar que estamos lidando com dois átomos de oxigênio. Vamos colocar um oxigênio aqui. Um oxigênio neutro tem oito elétrons no total, mas seis deles estão em sua camada externa. Sendo assim, temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis elétrons de valência. Observe que eu estou emparelhando esses dois elétrons aqui e aqui, mas aqui eu tenho esses dois últimos elétrons de valência que não estão emparelhados. Vamos agora colocar outro oxigênio aqui. Eu vou usar uma cor diferente para que a gente possa acompanhar os elétrons. Sendo assim, temos outro oxigênio bem aqui, que também tem seis elétrons de valência. Então, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis elétrons de valência. Como sabemos, para que esse oxigênio à esquerda se torne mais estável, de alguma forma, ele adoraria ganhar ou talvez compartilhar mais dois elétrons. E, claro, esse outro oxigênio aqui à direita ainda é oxigênio. Ele também adoraria ganhar ou compartilhar mais dois elétrons de valência. Então, como eles poderiam fazer isso? Bem, se o oxigênio da esquerda compartilhar esse elétron e esse elétron com o oxigênio da direita, e o oxigênio da direita compartilhar esse elétron e esse elétron com o oxigênio da esquerda, o que vai acontecer? Bem, se eles fizerem isso, você tem algo que se parece com isso aqui. Você tem o oxigênio da esquerda e você tem o oxigênio da direita. E a forma como representamos que dois elétrons estão sendo compartilhados, vamos dizer que esses dois aqui estão sendo compartilhados, é apenas usando uma linha como essa. Isso mostra que existem dois elétrons que estão sendo compartilhados por esses dois oxigênios. Vamos dizer também que esses dois elétrons estão sendo compartilhados. Aí você também teria uma linha como essa aqui. Aí, claro, podemos desenhar o restante dos elétrons de valência. Esse oxigênio à esquerda tinha, fora os elétrons que estão sendo compartilhados, mais quatro elétrons de valência. A mesma coisa que com esse oxigênio aqui que está à direita. Ele tinha mais quatro elétrons de valência. Um, dois, três, quatro. Agora, o que é interessante aqui é que, devido a esses elétrons compartilhados, os oxigênios vão ficar juntos. Se eles não ficarem juntos, esses elétrons não serão compartilhados. Então, o que formamos aqui é conhecido como uma ligação covalente. E o interessante é que isso permite que ambos os oxigênios fiquem um pouco mais estáveis. Do ponto de vista do oxigênio da esquerda, ele tinha seis elétrons de valência, mas agora pode compartilhar mais dois. Lembre-se, cada um desses vínculos, cada uma dessas linhas representam dois elétrons. Então, esse oxigênio poderia dizer, ei, eu tenho que ter um, dois, três, quatro, seis, oito elétrons. E a mesma coisa vai acontecer para esse oxigênio à direita. Por outro lado, existem algumas ligações covalentes que não são tão iguais. Por exemplo, no caso da água, vamos observar aqui como que o oxigênio se liga ao hidrogênio. Teremos um oxigênio bem aqui, mais uma vez, eu posso desenhar seus seis elétrons de valência. Um, dois, três, quatro, cinco, e eu vou desenhar o sexto aqui. E o hidrogênio agora? O hidrogênio tem um elétron de valência. Temos um hidrogênio bem aqui com um elétron de valência. E talvez tenha um outro hidrogênio bem aqui, com um outro elétron de valência. O oxigênio e o hidrogênio formam ligações covalentes. Na verdade, é assim que se forma a água. Então, como que seria essa ligação? Bem, vai ser assim. Você vai ter um oxigênio bem aqui, você tem esses dois pares de elétrons que continuo desenhando, e então esse elétron bem aqui pode ser compartilhado com o hidrogênio. E aquele elétron do hidrogênio pode ser compartilhado com o oxigênio. Aí, isso forma uma ligação covalente com esse hidrogênio. Esse outro elétron do oxigênio pode ser compartilhado com o hidrogênio. E esse elétron aqui do hidrogênio pode ser compartilhado com o oxigênio. Isso aqui também formaria uma ligação covalente com o outro hidrogênio. Olha aqui, mais uma vez, esse oxigênio meio que finge que tem oito elétrons de valência. Um, dois, três, quatro, seis, oito. E os hidrogênios podem fingir que tem dois elétrons de valência. A única diferença aqui é que o oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Ele está à direita aqui do hidrogênio. Ele está nesse canto superior direito e não é um gás nobre. Sendo assim, ele gosta de atrair elétrons. Então, o que você acha que vai acontecer aqui? Bem, os elétrons em cada uma dessas ligações covalentes vão ficar em volta do oxigênio mais frequentemente do que em torno do hidrogênio. Então, como os elétrons gastam mais tempo em torno do oxigênio, em geral, vai ter uma carga mais negativa em torno do oxigênio. Sendo assim, teremos uma carga parcialmente negativa na extremidade do oxigênio da molécula da água. E teremos uma carga parcialmente positiva nas extremidades dos hidrogênios da molécula. Aí, caso você esteja curioso ou curiosa, esse pequeno símbolo que estou usando aqui para parcial é a letra grega Δ minúsculo, que é apenas usado para representar uma convenção aqui em química. Enfim, esse tipo de ligação covalente é do tipo que existe alguma polaridade. Um lado tem mais carga do que o outro, e isso é conhecido como ligação covalente polar. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!